Apresento o reconhecimento de um direito a esses povos indígenas. A presidenta Dilma Rousseff homologou, são três áreas na região norte do país, Amazonas e Pará. São 232 mil hectares que passam a se constituir territórios indígenas do povo indígena do nosso país. Isso é muito importante, isso assegura paz, estabilidade e possibilidade de um desenvolvimento cultural, de um desenvolvimento econômico desses povos indígenas, nesses seus territórios finalmente reconhecidos. Como que funciona o processo de reconhecimento? O que vai acontecer a partir de hoje? O processo tem como base uma previsão legal, ele responde a um direito constitucional, mas ele tem como base um estudo técnico, estudo antropológico realizado por profissionais da FUNAI. Esse estudo é analisado pelo Ministério da Justiça e em havendo concordância por parte do Ministério da Justiça, esse processo é encaminhado para avaliação da presidência da República e que finalmente homologa este processo. Esta homologação significa a transferência da ocupação destas áreas para os povos indígenas. Significa, portanto, estabilidade e segurança para que essas comunidades possam viver em paz e construir a sua estratégia de desenvolvimento, a preservação cultural, a preservação das suas atividades econômicas, das suas atividades produtivas. Em paralelo ao reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, há um conjunto de outros programas do governo federal de tal forma a responder um conjunto de pautas que recentemente foram atualizadas por lideranças indígenas com o governo. São pautas que envolvem investimentos na preservação ambiental dos territórios indígenas e investimentos para o desenvolvimento de atividades econômicas. O Ministério do Meio Ambiente, nesta próxima semana, vai assinar um volume de recurso de 60 milhões de reais para investimentos em vários territórios indígenas com sentido de preservação ambiental e desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Projetos de valorização cultural, de educação e cultura. O Ministério da Cultura vai investir fortemente no acesso à internet dessas comunidades, desses povos indígenas. Significa educação, significa acesso a programas culturais e troca entre os diversos povos indígenas, das suas diversas manifestações culturais. Investimentos na área da saúde e educação. Portanto, é um conjunto de iniciativas de políticas públicas que tem como objetivo construir e estimular uma agenda de desenvolvimento e qualidade de vida e desenvolvimento cultural dos povos indígenas do nosso país e que dialogam e respondem a um conjunto de reivindicações apresentadas pelas lideranças indígenas ao governo federal. Esse é um processo permanente, de avaliação permanente, por parte do governo federal, que vai assim cumprindo com as suas obrigações legais, constitucionais, onde o primeiro das suas obrigações é trabalhar para o reconhecimento dos direitos territoriais. A partir disso, um conjunto de outros programas que visam a qualidade de vida dos povos indígenas do nosso país. Legenda Adriana Zanotto